Bem, e no Capital Entrevista de hoje, quer dizer, nós vamos ter várias entrevistas, inclusive por telefone, uma delas vai ser com o deputado Fábio Garcia, que tá lá em Brasília, vivendo esse momento importante da república, que é o processamento de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o deputado Fábio Garcia, o coordenador da bancada federal de Mato Grosso. E ontem trouxe para o estado a importante notícia de que o governo vai liberar o FEX. O senhor confirma essa notícia, deputado? Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, sim, confirmamos a notícia de que ontem foi publicado em diário oficial da União as duas medidas provisórias necessárias para garantir o pagamento do FEX, esse referente a dois mil e quinze pro estado de Mato Grosso. O governo mandou uma medida provisória que abre um crédito extraordinário no orçamento no valor de dois bilhões de reais aproximadamente, o orçamento não tinha essa rubrica orçamentária para permitir o pagamento do FEX e o governo mandou ontem também a medida provisória que garante a divisão desses dois bilhões de reais do do FEX entre os estados, fazendo com que Mato Grosso tenha o direito de receber aproximadamente Aproximadamente 422 milhões de reais do FEC, dos quais 317 ficam no cofre do estado e 105 milhões vão para os municípios matogrossenses. Então, com essas minhas provisoras, fica assim garantido o pagamento do FEC ao estado de Mato Grosso em três parcelas mensais consecutivas, começando a primeira parcela no final de abril e a segunda e terceira, final de maio e junho consecutivamente. No último dia útil de cada um desses meses. Tá, esse é o FEC 2015. Esse é o FEC 2015. Tá, 2016, tá começando o ano, não se fala nisso por enquanto. É, infelizmente o governo tem trabalhado com um ano de atraso no FEC. Nossa, é importante ressaltar... Pela primeira vez na história, né? Porque isso... Isso começou ano passado, né, Antero? Ano passado, na verdade, nós recebemos 2014, né? No ano passado, nós recebemos 2014. Então, nós estamos trabalhando com um ano de atraso. E é importante dizer algumas questões aqui. Primeiro que esse resultado aí é fruto de um esforço muito grande da bancada federal do estado de Mato Grosso, dos seus deputados federais, de todos os nossos deputados federais, dos nossos senadores. Nós tivemos uma reunião muito ampliada, Antero. Quando a gente teve a notícia, através do secretário de pagina Paulo Custolini, que não haveria pagamento de PEC, nós reunimos aqui as bancadas, uma coordenação nossa, as bancadas dos principais estados que têm direito a esse recurso. Os estados exportadores de matéria primária, como é o caso do Mato Grosso, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso do Rio Grande do Sul, como é o caso de Goiás, como é o caso do Pará. Para esses cinco estados, os cinco coordenadores das bancadas desses estados, nós enviamos um ofício conjunto ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento, solicitando uma reunião urgente para a gente discutir o FEX. Nós, então, reunimos nessa reunião mais de 20 parlamentares, deputados e senadores. Nesta reunião, o ministro da Fazenda se comprometeu, então, a encaminhar essas duas minhas provisórias e viabilizar o pagamento. Semana seguinte a essa reunião, a presidente Dilma chama no seu gabinete o senador Wellington Fagundes e garante ao senador Wellington Fagundes o encaminhamento das minhas provisórias e o pagamento do FEX. E isso, então, aconteceu no dia de ontem. É um recurso muito importante para o nosso estado, Antero, até porque ele é um recurso de livre utilização para o nosso governador e para os nossos prefeitos. Então, nesse momento de crise grande, onde as prefeituras estão apretadas para cumprir seu orçamento, e nesse momento que o governo, de crise fiscal também, de arrecadação, ela é sempre menor do que aquilo que é esperado. O governo poderá utilizar esses recursos para continuar fazendo investimentos em infraestrutura, logística, segurança, educação, saúde, tão necessários ao nosso estado. Tá certo. Deputado, parabéns pela coordenação, parabéns aí por essa solução, mas eu vou virar a página e entrar numa situação da política. Porque conversar com o deputado federal hoje, não perguntar do impeachment, o povo vai me esculhambar aqui. Como é que está a situação do impeachment aí da presidente Dilma Rousseff? Qual que é? Vamos situar na bancada de Mato Grosso. Quantos votos já tem garantidos a favor do impeachment e garantidos contra o impeachment na bancada de Mato Grosso? Bom, nós temos hoje, na bancada de Mato Grosso, a favor do impeachment, acredito eu, aproximadamente oito parlamentares anteriores, sete parlamentares a favor de impeachment. E nós temos, na verdade, dois parlamentares que têm se posicionado contra o impeachment, três, talvez três, que têm se posicionado contra o impeachment, e um parlamentar que têm se posicionado de forma ainda indecisa com relação ao impeachment. Algo que aconteceu essa semana tem alguns fatos importantes. O primeiro foi a decisão do PMDB de desembarque do governo. Então, o PMDB tem dois parlamentares lá, parlamentar Altenir e parlamentar Carlos Giseira. Depois do desembarque, eu não conversei com eles para saber se eles já fecharam a decisão a favor do impeachment. Então, essa é uma pergunta que tem que ser feita diretamente aos deputados Altenir e aos deputados Carlos Giseira sobre essa questão. E temos, obviamente, o deputado Ságuas, que é um deputado do Partido de Trabalhadores. Então, por coerência, ele defende, na verdade, a manutenção do governo. E temos o senador, o Elton Fagondes, que é um senador da base do governo Dilma. Então, tem aí, defendido uma indefinição com relação a essa questão, né? Ele tem se posicionado com relação a essa questão, dizendo que ainda não tem uma posição definida com relação a essa questão. Tá certo. Deputado, boa sorte aí. O povo brasileiro espera muito de vocês aí nessa decisão, né? Tomara que a Câmara vote... Tomara que o representante vote de acordo com o sentimento do representado. É só isso. Sem dúvida alguma. Nós não podemos esquecer aqui... Inclusive, você aí é meu representante, viu? E eu sou a favor do impeachment. Minha posição já é declarada, ela é muito clara com relação a essa questão. Mas, assim, não podemos deixar de esquecer aqui que nós, na verdade, representamos o povo do nosso Estado na Câmara dos Deputados. Então, não podemos esquecer a nossa representatividade e o nosso papel aqui em Brasília nesse processo. E acredito que o processo tem que caminhar de forma rápida, Antero. Na segunda-feira é a data limite de apresentação da defesa da presidente. O que se fala aqui em Brasília é que esse processo deve ir ao plenário na semana do dia 14 de abril, aproximadamente. Essa é a data que se espera que o processo de impedimento da presidente chegue ao plenário da Câmara dos Deputados pra apreciação dos deputados. Eu já ouvi um boato aqui que querem, talvez, entregar essa votação aí no dia 21, pra simbolizar a Tiradentes. É, houve uma conversa de fazer essa votação ou no domingo ou no dia 21, que é feriado. Mas essa conversa foi rejeitada, na verdade, pela maioria dos líderes. Eles acham que... É, você tá pronto pra votar, votem, né? É, essa sessão tem que ser, na verdade, no dia mais rápido e no dia normal de trabalho dos deputados. O que o deputado Eduardo Cunha tem feito é tentado aqui definir esse voto operante de forma mais breve possível. E a gente tem visto na comissão o trabalho aí do presidente da comissão, Rogério Rosso, conduzindo esse trabalho sem permitir a utilização de manobras regimentais pra atrasar esse processo. Eu acho que a solução desse processo é muito importante pra gente estancar a crise política no Brasil e poder trabalhar aí pra tirar o Brasil dessa recessão econômica que se encontra. Deputado Fábio Garcia, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí no seu trabalho em Brasília. Muitíssimo obrigado a você mais uma vez. Muito obrigado e um bom dia a todos.